Eita, eu só consigo usar Farmer? Véio, o que que é isso? É isso aí! Que carinha louco! Eu adorei ele! O cara morreu! Nossa, o outro ali! Ah! Perfeito! Vamos! Eita! O cara levou um cara! Socorro! Nossa, nossa! Eu acho que o cara do carrinho atropelou os meus caras! Então peraí, peraí, peraí! Vocês, vamos lá pra trás! Daí vocês... Vem tudo pra cá! Perfeito! O cara do carrinho é mais rápido, então ele vai primeiro! E morreu! Morri! Vamos, mata, mata, mata! Mata os caras! Não! É só não errar! É só não errar! Não! Uau, que coisa! Vamos colocar... Vamos colocar esse cara aqui! Beleza! Nossa! Não! Esse cara já morreu, não! Os cara tentaram me matar! Cara loucão ali no carrinho! Vamos colocar... Esse cara! Vai, cara do carrinho! O cara do carro! O cara acertou a bomba do cara do carrinho! Eu não mereço isso! Morreu todo mundo ali! Esse tá difícil, hein! O cara do carrinho... Vamos tirar ele! Meu Deus! O que que é isso? Sou o Batman! E o resto eu acho que a gente só coloca em Farmer! E é isso aí! É isso que dá pra fazer! É! Espantalho é bom, hein! Mas vai morrer ali! Espantalho! A gente coloca lá atrás! E esses caras? Só isso! Vamos ver! Vamos ver! Vixe! Agora eu tô indo atrás do... Do espantalho! Lança mais corvo, velho! Ah! E esse cara não deu certo! Então vamos colocar... E esse cara que é bem resistente! Vamos ver no que que dá! Espeta! Espeta! Isso! Os caras com a foice gigante! Dá foice nos caras! Ele espetou o outro ali! Pra que agredir? Nossa! Aê! Aê! Agora foi! Tá, tá, tá! Vamos colocar esse cara aqui! Um Rambo desse aqui! E um cara desse aqui! Que é o que dá pra fazer! Que que esses caras ficam tocando música aí? Quer dançar! Quer dançar! Nossa, velho! Os caras de arco e flecha! Olha o grandão ali! Olha os caras bobão aqui! De viola aqui! É na sola da bota! É na polva da bota! É na polva da bota! É o jeito é colocar essas fazendeiras aqui! Que que... Que elas são super power aqui, ó! Nossa! Ele errou! Agora é só matar os caras da viola! Não! Ela ficou presa! Sai daí! Ela ficou presa! Não! Que porcaria! Beleza! Vamos assim mesmo! Nossa! Já morreram tudo! Meu Deus! Só sobrou um cara! Ixi! A outra já morreu! Ela só sobrou! O que que ela tá fazendo? Ela foi... Bater no... Na parede! A gente tem que botar um cara desse aqui! Que? Tá bom! Nossa! Já mataram! O cara do carrinho é muito louco, velho! Nossa! Levou uma flechada nas costas! Nossa! O menino morreu! Só sobrou o cara do carrinho, velho! Vamos! Mata! 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 Isso! Aê! Aê! O cara do carrinho ganhou! Que mais? Que mais? Que mais? Uh! Ah! Uma catapulta, velho! Vamos colocar esse cara! Umas dessa aqui! Um monte desse carinha aqui! Perfeito! Nossa! 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 Bora! O cara do carrinho louco ali! Uma catapulta! Nossa! Bum! Aê! Aê! Vixe! Tem um rei ali! Vamos colocar esses dois cara do carrinho! Vamos colocar o espantalho! E o resto a gente coloca essa menina aqui! É isso aí! Que que é isso, velho? Que que tem uns padres ali, louco? Nossa! O rei é muito forte! É muito forte! Nossa! Nossa! O rei é muito grande, velho! Meu Deus! Mata o rei! Olha os corvos vindo! Vixe! Que que é isso? Vamos colocar bem na pontezinha aqui! Nossa! Como o Knight acaba! Beleza! O que que tem uns caras tocando viola? Viola? Viola ali? Não! Não! Não é pra tocar viola, velho! Não é só um aumento de música, velho! Mas que que os padres tão indo? Não! O cara vai morrer tudo! Nossa! Ele sobreviveu! O cara matou todo mundo, velho! Pra quem faltou? Pra onde você tá indo, velho? Nossa! Levou um escudo na cara! Que que esses caras ficam fazendo aí, velho? Aê! Aê! O cara... O grandão tá vindo! Nossa! Ele roubou! Aê! Tá, tá, tá! Nossa! Quanta cara aqui! Vamos colocar o rei! Um cavaleiro! E é isso aí! Vamos ver se isso dá conta! Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Nossa! Acho que o rei vai... Nossa! Acho que o rei vai morrer ali! Tá, o rei matou todo mundo! Nossa! Nossa! O rei matou todo mundo, velho! Meu Deus!